Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. TNT Esportes prepara transmissão especial para a final do Paulistão. Chegamos na fase final do Campeonato Paulista 2022 e a TNT Esportes preparou uma programação especial para se despedir em grande estilo, dessa edição do estadual mais competitivo do país. São Paulo e Palmeiras disputam o título em duas partidas, a primeira hoje, 30 de março, às 21h40, enquanto o embate final acontece no domingo, 3 de abril, às 18h30. Os dois jogos serão exibidos pela HBO Max e o estádio TNT Esportes. Mais luva de pedreiro, conta a origem dos bordões e agita a internet com participação na Globo, os embaixadores TNT Esportes para o Paulistão. Fernando Praz e Leandro Guerreiro comentarão as partidas diretamente dos estádios e esperam dois jogos bem equilibrados. O São Paulo vem crescendo muito na competição, o que é natural por ser um time em formação. Já o Palmeiras chega pronto, comenta Praz. Temos uma final com dois jogos, um cada em estádio, ambos cheios, equipes de qualidade e muito bem treinadas. Tem tudo para serem partidas bem equilibradas, finaliza o ex-goleiro do Verdão. Para Leandro, a experiência como comentarista tem sido especial em cada jogo. No último domingo, com o Morumbi lotado, confesso que fiquei emocionado, afirma o craque. O São Paulo cresceu muito na competição e chega forte na final. Com o apoio da torcida no primeiro embate em casa, o clube tem grandes chances de sair na frente, se fizer um jogo sem erros táticos finaliza. Mas após episódio com Pogba, jogador do Manchester United, é ameaçado com faca, e também tem casa soltada além das partidas. Os fãs de futebol vão poder conferir conteúdos e reportagens especiais da TNT Esportes durante o pré-jogo e no intervalo da transmissão, com uma cobertura multiplataforma nas redes sociais da marca. A apresentação ficará por conta de Tânia Espinosa, com narração e comentários de Jorge Gori e Vitor Sérgio Rodrigues na quarta, e André Renning e Vitor Sérgio no domingo, com reportagem de Rodrigo Fragoso, Monique Danello e Ricardinho Martins. Confira a programação. Quarta-feira, 30-03-20h40, pré-jogo 21h40, São Paulo X Palmeiras domingo, 03-04-15h, pré-jogo 16h, Palmeiras X São Paulo saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do. Maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante. Briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais Mai. Agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.